Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, peço desculpas pelo atraso hoje realmente, tá tudo na minha conta, mas eu tava buscando informação exclusiva pra você. E você, Renata, já está habituada a sua nova coroa? Super, me caiu como uma luva. É isso, senhores, o horário de Brasília tá on comigo, Daniela Lima, e com essa maravilhosa aí, que me deixou aqui assim, meio aquela coisa, Renata Agostini. Oi, gente, vem com a gente que essa semana foi tiro e bomba.